Vocês vivem pedindo pra fazer listas, que lista é uma coisa legal e tal, ok. Então vamos lá, aqui vai a lista com os cinco filmes que você precisa assistir no mês de outubro. São filmes que você, se já viu, pode ver de novo, se não viu, veja pela primeira vez. Miibe 3 Homens de Preto 3 Por que precisamos assistir a Miibe 3 Homens de Preto 3? Tem uma coisa legal, Will Smith volta no tempo e o Tommy Lee Jones vira o Josh Brolin. Sério, nunca o Tommy Lee Jones interpretou um Tommy Lee Jones tão bem quanto o Josh Brolin. Sensacional. Planeta dos Macacos à Origem Por que você precisa assistir a Planeta dos Macacos à Origem? Primeiro porque tem Planeta, segundo porque nesse Planeta tem Macacos e terceiro porque mostra a origem do Planeta dos Macacos. E tem um monte de computação gráfica nele, foi indicado ao Oscar de Efeitos Visuais. Meu Malvado Favorito Por que precisamos assistir a Meu Malvado Favorito? Porque é o filme que nos apresentou os Minions. O Meu Malvado Favorito não é nada mais do que um filme dos Minions com os humanos atrapalhando. A gente que vê é Minions, criaturinhas amarelas adoráveis. Truque de Mestre Por que precisamos assistir a Truque de Mestre? Na cena inicial do filme tem um truque de mágica que vai explodir a sua cabeça. Como eles fizeram aquilo? Não sei. Assista ao filme e tenta me explicar, porque até agora eu não entendi. Jogos Vorazes em Chamas Por que precisamos assistir a Jogos Vorazes em Chamas? Você assistiu ao primeiro? Sabe como Katniss Everdeen se meteu naquela encrenca de ficar matando um monte de gente? Pois é, ela mata mais um monte de gente nesse também. Uma coisa bem interessante de ver nesse filme foi um dos últimos papéis de Philip Seymour Hoffman no cinema. O mais interessante mesmo é saber que ele, mesmo depois de morto, vai participar dos próximos Jogos Vorazes. E numa coincidência que parece coisa de cinema, graças a Odin, esses cinco filmes vão passar na sequência no canal Megapix em outubro. Dá uma olhada. No dia 2 de outubro tem Mib 3. No dia 9 de outubro tem Planeta dos Macacos A Origem. No dia 16 de outubro tem Meu Malvado Favorito. No dia 23 de outubro tem Truque de Mestre. E no dia 30 de outubro, pra fechar o mês, tem Jogos Vorazes em Chamas. Qual filme dessa lista você mais gosta? Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal do Nerd Rabugento.